E a gente continua falando sobre cuidar do meio ambiente. Em Rio Preto, o projeto Muda que a Cidade Muda, planta árvores na área central do município. A expectativa dos idealizadores é que a cidade tenha mais de uma árvore para cada habitante. O projeto, que é uma iniciativa da sociedade civil organizada e tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, já realizou o plantio de 2.400 mudas em toda a cidade. O objetivo é buscar uma maior arborização do município para melhorar as condições ambientais e o clima. Não muda apenas a paisagem da cidade, não muda apenas a sensação térmica, muda as pessoas. Neste sábado foram plantadas 500 mudas em toda a extensão da Rua Voluntários de São Paulo, no centro de Rio Preto. De acordo com a idealizadora Fernanda Sansão, o plantio realizado pelo projeto é feito com planejamento, privilegiando árvores nativas no qual o município está inserido. O paisagismo dessa rua vai ser uma coisa maravilhosa de linda, tem bastante coisa diferente, tem muita magnólia, bastante IP nesses quarteirões da praça. Então a Rua Voluntários de São Paulo com certeza vai ser a mais florida até hoje que a gente já plantou. A estimativa é que Rio Preto tenha cerca de 483 mil árvores, pouco mais de uma para cada habitante. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o ideal seria pelo menos três árvores para cada um. Por isso é tão importante esse trabalho e a conscientização da população. Uma cidade mais limpa, uma cidade mais florida. Para tanto não basta apenas o poder público, nós precisamos do envolvimento de toda a cidade.